Achar que os representantes institucionais do capitalismo vão salvar o capitalismo, nesse caso salvar do ponto de vista climático o capitalismo, é um ledo engano. É achar que a perspectiva do capital resolve a situação no lugar da perspectiva do trabalho. Acontece que esses representantes do capital, no caso, inclusive, esses representantes que estão ali configurados na ONU, todas as nações, todas as instituições, os grandes empresários, as grandes potências, o que acontece? Eles têm que, de alguma maneira, mostrar que estão fazendo alguma coisa. Nunca eles vão admitir, olha, o capitalismo não presta, ele tem que ser eliminado, ele é o problema central do clima. Nunca, nunca vocês vão ver isso. Portanto, eles têm que, a maneira deles, apresentar alguma coisa. E, claro, sempre os resultados são pífios. E isso, historicamente falando. E é o que nós vamos demonstrar aqui a seguir. Já são quase 50 anos de buscas de caminhos para solucionar o problema climático. Tudo começou em 1972, com a Conferência de Estocolmo, onde, dali, se extraiu 26 princípios, que, na verdade, eram temas que envolvem desde descarte correto de substâncias tóxicas, apoio à luta contra a poluição, prevenção à poluição dos mares, coisas do tipo. Então, ali era o primeiro ensaio. Claro, uma declaração de princípios bem genérica. Naquele momento, o bloco soviético não participou dessa conferência, porque a Alemanha Oriental tinha sido proibida de participar. Então, em represália, eles não participaram, com exceção da Iugoslávia e Romênia. Também cabe lembrar que, ali em 1972, as nações mais pobres tratavam a situação da seguinte maneira. Sobretudo, os tigres asiáticos, que colocavam, né? Vim de a mim as empresas poluidoras, ou seja, porque se discutia a poluição, mas, na verdade, se buscava o progresso. E o progresso significava poluição naquele momento. E é assim que os tigres asiáticos não se fizeram de rogados ao atrair essas empresas poluidoras das transnacionais para os seus respectivos países. Como consequência da Conferência de Estocolmo, de 1972, 20 anos depois, vem a Eco 92, na cidade do Rio de Janeiro. Oras, mais uma vez você vai ter ali declarações gerais de princípios, muita papelada e também a chamada Agenda 21. Essa Agenda 21, cinco anos depois, vai ter uma discussão na própria ONU, em Nova Iorque, para mostrar ali, isso em 97, as dificuldades quanto à implementação de tudo aquilo que se queria. E, obviamente, 20 anos depois, ou seja, no Rio mais 20, em 2012, mais uma vez vai se fazer ali uma reunião onde vai se mostrar que tudo aquilo que tinha sido planejado não foi implantado, não foi conseguido, e dali se tira uma nova, novas resoluções onde se apoia o desenvolvimento sustentável, a economia verde, a inclusão social, ou seja, em tempos de neoliberalismo, você vai tirar ali alguns princípios, uma certa agenda de caráter social-democrato que, na verdade, essa agenda social-democrata não consegue se implantar. São as próprias contradições do capitalismo. Mas antes desse Rio mais 20, nós tivemos outras tentativas. Se hoje nós estamos aqui diante da COPE 26, sinal que já houveram 25 delas antes. Começou lá em 1995, que a primeira COPE, né, foi em Berlim. E, digamos aí, a mais famosa delas, que foi a COPE 03, foi onde se tirou o protocolo de Kyoto. Então, de lá pra cá, ano após ano, você tem aí as reuniões das partes, né, portanto, todos aqueles países que deveriam, como parte, envolver-se para melhorar, para resolver, para minimizar os problemas climáticos, porque resolver eles nunca vão admitir, porque resolver implica o fim do capitalismo. E isso eles nunca vão admitir. Então, ano após ano, você vai tendo aí essas conferências internacionais, que, na verdade, é um grande passeio. É onde lideranças, empresários, grandes grupos transnacionais, vão fazer lá sua viagem internacional, senta, fala lá meia dúzia de jargões, jargões ambientais, faz lá depois um monte de papeleira, um monte de documento, para depois, dali poucos anos, dizer, olha, não foram cumpridas, vamos redimensionar, vamos fazer novas reuniões, vamos ser mais enérgicos. E nunca, isso nunca acontece. Ano após ano, vem sendo feito isso. E já estamos aí diante da 26ª tentativa. O protocolo de Kyoto foi assinado em 11 de dezembro de 1997, mas só entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005. Mostra muito bem também como as coisas são lerdas, até do ponto de vista capitalista. E vejam, o alcance e a dimensão dele também foi tão pífia que ele acabou sendo substituído pelo Acordo de Paris a partir de 2020. Lembrando que o Acordo de Paris ele é de 2015. Ou seja, ali, 2015, já era a COP21. Portanto, o Acordo de Paris tinha como pressuposto tentar deter o aumento da temperatura que ele ficasse abaixo dos 2 graus. Então, obviamente, como essas coisas vão falhando, não vão dando resultados, vez após vez, eles vão substituindo por novas tentativas. tanto é que pode perceber que a atual COP26, que é lá em Glasgow, em parceria com a Itália, porque lá em Roma foi feita a cúpula do G20, e o que resultou da cúpula do G20? Absolutamente nada. Ou seja, mais uma vez, um passeio das grandes lideranças, um bate-papo e cada um para a sua casa, porque assim, não vai ser o capitalismo que vai resolver essas questões de forma estrutural. Portanto, você vai continuar nutrindo alguma ilusão? A esquerda tem que ter alguma ilusão com esse tipo de atividade? Claro que não. Ou seja, é achar que a perspectiva do capital vai resolver. E não resolve. Somente a perspectiva do trabalho. Claro que nós estamos sobre a égide da perspectiva do capital. Portanto, é eles que estão com as cartas na mão e eles que estão dando a tônica da dinâmica social. E a própria história demonstrou, e aliás, vem demonstrando, que não tem como essas conferências resolverem o problema. Nem minimizar. Ou seja, qualquer ação que acaba aparecendo é simplesmente pífia. Você coloca lá um monte de resoluções, um monte de protocolos, um monte de acordos, e aí você consegue cumprir um ou dois, faz aquele salseiro, faz aquele estardalhaço em cima daquilo, mas no fundo o resultado é pífio. Ok? Então, sem ilusões com a COPE 26. Eu quero saber sua opinião, coloque aqui embaixo, dê o joinho, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau,